Foi no centro de Londrina, no cruzamento da Higienópolis com a Piauí. O repórter Guilherme Marconi traz os detalhes. O acidente foi nesta esquina da avenida Higienópolis com a rua Piauí. Várias testemunhas presenciaram o acidente entre uma moto e um carro. Segundo algumas testemunhas, o motociclista saiu da moto gritando, dizendo que o sinal estava verde para ele e o motorista do carro cruzou o sinal vermelho. Distraído, o motorista do Santana, que subia a rua Piauí, disse que não percebeu o semáforo fechando quando cruzava a avenida Higienópolis. Ele parou para prestar socorro à vítima e chamou o SEAT. Não vi, não vi. Eu para mim estava verde. Eu passei, você vê que eu passei devagarinho, que meu carro nem se afetou, bati na pontinha da moto dele, coitado. Eu só lamento que, né? Uma acidência que é dura, né? A gente é ser humano também, a gente não pode fazer isso com um ser humano, né? A gente tem que dar assistência, né? Não pode... tem que assumir sua culpa, né? Você errou, a gente vai resolver o problema, não é verdade? O motociclista é Haroldo Sávio, de 39 anos de idade, e teve uma fratura no joelho e foi encaminhado para o Hospital do Coração. Duro que nem adianta falar, né? O pessoal ter atenção nesses cruzamentos aí, porque eu falo todo dia, todo dia tem incidente, ainda mais com chuva, né? Ó, vai chover provavelmente até amanhã, tá? Pelo menos a previsão é de que chove até amanhã, na quarta coisa começa a clarear um pouco, e aí vai ter um sol para cada um daí para frente. Mas até lá, pistas escorregadias, ruas molhadas, e aí... vira um sabão! Você tá com o carro lá, você vai tentar frear, ele vai assim, ó... Você não vai conseguir frear do jeito que você freia no seco. Então dirige com calma, tá? Já já tem mais acidentes para a gente mostrar. Final de semana foi um festival de acidentes. O pessoal também não respeita, nem felizmente.